O melhor está por vir Continue de olhos fechados e pense no seu maior problema No seu maior problema No seu maior problema Pense nas crianças abandonadas na rua Passando frio e fome Das crianças que somem Das crianças que tem câncer Pense de novo naquele seu problema E pode comparar O dia ser pior Você não pode reclamar Relaxe sua mente e não pense em nada Em nada Você acredita em Deus Você acredita em Deus Ele pode te ajudar É só você acreditar Você vai superar Então pode confiar Respire fundo, sinta a paz Neste momento Deus está te ouvindo Põe as mãos no seu coração E faça um pedido Também peça pra ele proteger Você e sua família E as pessoas que você compartilha No seu dia a dia Você não é santo, também tem pecado Seu corpo ainda é fraco Solta a voz no seu coração E peça perdão pelos seus pecados Esse é o momento certo Ele vai te perdoar É só você esperar Que a vitória vai chegar Sua mente é seu guia É o que Deus me diz Entre o bem e o mal Faça sua escolha E seja feliz Eu descobri sozinho Deus gosta de boas ações Eu já fiz minha parte Doce paz pra muitos corações Se você se sentiu melhor Volteça a sua fé Passe essa mensagem Para o maior número de pessoas Que você puder Somente é seu guia É o que Deus me diz Entre o bem e o mal Faça sua escolha E seja feliz Eu descobri sozinho Deus gosta de boas ações Eu já fiz minha parte Trouxe paz pra muitos corações Trouxe paz pra muitos corações